E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está gostando dessa série, peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que também gostam de Excel. Essa ferramenta que é uma ferramenta indispensável para quem quer se inserir no mercado de trabalho, em algum emprego, em algum estágio, ou até mesmo em algum trabalho acadêmico que você venha fazer. E claro, para a vida, o Excel é uma ferramenta muito importante, muito útil, muito prática. Bom, vamos para o nosso sexto exercício aqui e vamos ver o que ele pede. Bom, elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Aí temos aqui uma projeção para o ano de 2003. Então, já se passou muito tempo, porque eu tinha 3 anos, acredito que você, eu não sei, comentei a sua idade em 2003. Nós temos aqui a receita bruta, então de janeiro até março, nós temos 140 mil. De abril a junho, nós temos 165 mil. De julho até setembro, nós temos 208 mil. De outubro até dezembro, nós temos 280 mil. E ele quer o total do ano aqui. Provavelmente nós iremos somar essa receita para ver o final dela. Nós temos aqui as despesas líquidas. Isso está muito com cara de contabilidade. Quando a gente está estudando contabilidade básica, tem aquela conceito de demonstração do resultado do exercício. Que você confronta despesas com receitas. E aqui nós temos as despesas líquidas. De janeiro até março, nós tivemos despesas de salários, de juros, de aluguel, de propaganda, de suprimentos e outras diversas despesas que nós tivemos. Nos outros trimestres aí não foram diferentes. E nós temos aqui o total de cada conta, de cada despesa. E aí nós temos o total do trimestre. Provavelmente de cada trimestre aqui. Uma receita líquida e uma situação. Vamos ver o que é essa situação. Nós ainda temos o valor acumulado do ano de despesas. E aí ele dá as nossas fórmulas aqui. O total do ano da receita bruta, nós iremos somar as receitas anuais. Então é uma soma disso aqui. O total do ano de despesa líquida, o total disso aqui de despesa líquida, é a soma das despesas. Então nós vamos somar uma por uma. O total do trimestre é o valor das despesas trimestrais. Então, o total do trimestre é o valor das despesas. A receita líquida é a receita bruta, aqui, menos as despesas, menos o total do trimestre, que foi a soma das despesas. O valor acumulado do ano das despesas é a soma do total do ano de despesas. Então nós vamos pegar tudo que tiver aqui e vamos somar e o colocar aqui. E aí a nossa tão sonhada situação, que acho que é o exercício mais trabalhosinho que nós iremos ter aqui, que é o quê? Se a receita líquida, tudo vai ser com base nisso aqui, se a receita líquida for menor que 1.000, nós temos um prejuízo total. Se a receita líquida for menor que 5.000, nós teremos um lucro médio. E se ela for maior, nós teremos um lucro total. Então você percebe que ele usou a fórmula C três vezes. Então vamos para o nosso Excel aqui. A gente vai somar, vamos dizer que a gente vai fazer coisinha por coisinha, um de cada vez, né? Vamos somar o total do ano da receita bruta. Bom, vamos pegar isso aqui, galera, e formatar como moeda, né? Nós estamos falando de despesas, nós estamos falando de receitas. Isso é dinheiro. Bom, aqui a gente faz o uso da função soma, vamos somar o total. Bom, nós tivemos aí 793.000 reais, né? O total da receita bruta. Vamos ver aqui o nosso total de salário, né? Quanto nós pagamos de salários, nossas despesas com salários, né? 205.000. Vamos ver o restante agora. Vamos arrastar isso. E aí a gente vê aqui nossos respectivos, nossas respectivas despesas, né? Tanto com juros, com aluguel, com propaganda, com suprimentos e outras necessidades que nós tivemos aí de gastar. Bom, o total do trimestre é a soma das despesas trimestrais. Então, vamos somar nossas despesas trimestrais. E aqui nós podemos arrastar, né? Para ele fazer as respectivas somas, né? SD 104 até AD 109. Aqui é 104 até R109, né? R104 até R109. Então, ele fez a correta soma. Receita líquida, né? A gente pega aqui nossa receita desse de janeiro e março e nós iremos confrontar com as despesas, né? Receita, despesa. Simples caso de DRE. E aí nós vemos que nós tivemos uma receita, nós tivemos um lucro aqui, tá vendo, pessoal? De 27.000 reais. Vamos ver se em algum momento aqui a gente ficou no prejuízo. aqui foi quase, hein? Tivemos um lucro pequeno de 2.100. Aqui receita. As despesas. 130 reais. Então, quase aqui no vermelho. E aqui 9.000, né? Então, nós podemos falar que nossa receita mínima foi aqui, ó. 130 reais, né? Esse trimestre aqui não foi um trimestre muito bom. Antes de a gente fazer a função C, a gente vai somar aqui, né? Vamos ver o valor acumulado de despesas. A gente pode pegar a soma e somar o nosso total de despesas. E aí a gente pode ver aqui que deu 1 milhão, cara. 1.384.262. O valor acumulado do total de despesas. Então, vamos ver aqui, pessoal. Se a receita líquida for menor que 1.000 reais, né? Então, vamos pegar aqui. Se essa receita líquida for menor que 1.000 reais, nós temos um prejuízo total, né? Bom, se não for um prejuízo total, se ela for um valor maior que 1.000, a gente vai usar outra fórmula. Se essa receita for menor que 5.000, né? Se a receita líquida for menor que 5.000, nós teremos um lucro médio. Ele está reconhecendo como uma fórmula aqui, mas não é. E se calma aí, opa. Ele deu um errinho aqui, pessoal, deixa eu ver. Não, acho que está tudo ok. Se for maior que 5.000 agora, né? Bom, se essa receita for maior que 5.000, nós teremos o nosso lucro lucro total. vamos ver, encontramos um problema na sua fórmula, vamos ver o que é. Lucro médio, né? Vamos fazer assim. bom, pessoal, eu tinha errado um pedacinho aqui que é o prejuízo total, né? Lembrando que tem que ser tudo entre aspas, né? então, se a receita for menor que 1.000 reais, prejuízo total. Se ela for menor que 5.000, nós temos um lucro médio, né? E se ela for maior que 5.000, nós temos um lucro total. se inserir o número necessário de argumentos para essa função. Isso. Bom, tivemos aqui um lucro total, né? Porque isso aqui é maior que 5.000. Vamos arrastar aqui. A gente vê aqui que temos um lucro médio, né? Aqui um prejuízo total, porque foi menor que 1.000 reais, e um lucro total, porque também foi maior que 5.000, né? nós tivemos prejuízo nesta receita aqui. Bom, vocês veem que eu dei uma embaraçadinha aqui nessas funções C, acredito que é mais o formato também, ó, você tem que deixar tudo certinho, o valor se verdadeiro, se for um caso de uma mensagem, né? Tem que ser tudo em aspas, também tomar cuidado com os parênteses, né? Porque quanto mais funções C você vai adicionando aqui, mais parênteses nós vamos adicionando. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido o exercício, né? Tudo que nós fizemos aqui, se não entendeu, deixe aí a sua dúvida. Tchau, tchau.